Esse é o canal da Karine Ribeiro Hoje eu vou fazer uma maquiagem de Halloween Super básica, simples Primeiro eu vou passar o corretivo da Vult Que é um tom mais claro que o meu Porque esse eu uso como primer Você não pode deixar o que eu faço Eu não lio Não, 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 não Tem 300 anos, right down to the day Agora a witch é back E há de ter para pagar Eu só estou com você Boa sorte, happy Halloween Não, eu estou sério Você não tem nada, não, eu não tenho nada Não, eu não tenho nada Um pincelzinho básico Para começar a make E a primeira A primeira sombra que eu uso é da Avon Do quarteto Muito bom esse quarteto da Avon Ele é o novo da coleção nova Ainda não usei como mando figurino Que é o primeiro 1, 2, 3 e 4 Eu optei porque os tons de lilás São super fortes e super pigmentados Então aí eu estou usando o número 3 Que é o tom mais claro Agora eu uso o número 4 Que é o tom de lilás mais escuro Do quarteto Thank you, Max For that marvelous introduction I put a spell on you And now you're mine You can't stop the things I do I ain't lying No, 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 no Don't listen to that Oh, been 300 years Right down to the day Now the witch is back And there's hell to pay I can't stand on you Agora eu troco a paleta Vou pra minha da Tango Eu já comentei sobre essa paletinha antes Eu ganhei num sorteio E eu uso o preto Esse preto é muito bom Eu uso bastante porque ele é brilhoso Eu optei por esse por ser brilhoso Das cores que eu estou usando Ele é o que tem brilho As outras são mate Então eu finalizo A maquiagem com esse preto Faço o côncavo E baixo um pouquinho também Pra área do... Pra delinear um pouquinho embaixo Pra que não fique muito separado Eu sei, ento hemi loweredo Eu sei, ento hemi lèf錄 Eu sei que eu mori Eu sei, ento hemi Eu sei, ento que eu mori Eu sei Eu sei OU OU Eu sei E Eu sei Eu sei Eu sei que eu Com um pincel redondo e mais fofo, eu esfumo o olho para que não fique marcado, para que dê uma harmonia entre todas as cores. Também esfumo um pouquinho a parte de baixo, que estava delineado com o preto. Com um pincel, que é o mais fino, eu uso uma outra paleta, que é a da Whalex. Um dos laranjas que tem nessa paleta, tem dois laranjas. Um deles é o mais forte, foi esse que eu escolhi. E eu finalizo o olho com esse laranjinha, delineando o laranjinha na parte de baixo. Obrigado, Max. For that marvellous introduction. I put a spell on you, and now you're mine. You can't stop the things I do. I ain't lying. I've been 300 years, right down to the day. Now the witch is back. And there's hell to pay. I can't stand on you. Agora eu uso essa paletinha, que é de sombras de glitter, glitter em gel. Eu uso a cor laranja. Não recomendo o uso de glitter em gel. Essa paletinha eu comprei em Buenos Aires, mas eu não curti, não gostei. Eu acho que é muito difícil de trabalhar com glitter em gel. Ele não segura bem, ele não dura. E às vezes, na hora de colocar o glitter, ele sai um pouquinho, ele tira um pouquinho a cor da sombra que está abaixo. Então eu recomendo mesmo aqueles glitters em pó, que tem de várias marcas. Nos próximos vídeos eu vou fazer, pretendo fazer outros vídeos de Halloween. E daí eu mostro os outros em pó. Esse de gel eu estou usando nessa make, mas, como eu disse, não recomendo. O lápis da Maybelline, preto. Esse eu sempre uso. Tenho que trocar, porque ele está muito pequeno. Mas eu acabo sempre voltando para ele, porque, para mim, me dá a impressão que ele... O preto dele é muito mais intenso. E ele é bem macio também de usar. Um pincelzinho, eu sempre dou uma suavizada no lápis que eu acabei de passar, para que não fique muito marcado. A máscara eu estou usando da Maybelline, Great Lash. É a minha preferida, mas eu notei que com o uso, com o tempo, ela está ficando um pouquinho grossa. Então provavelmente eu vou trocar. Eu gostei. E agora eu vou trocar. É a minha... Com o mesmo corretivo que eu usei como um primer, eu passo na boca para deixar um tom pálido, é o mesmo que eu usei como primer, ele é um tom mais claro que o meu corretivo comum. Esse é um delineador da Avon que eu comprei faz algum tempo, ele é um delineador de bastão, não serve para realmente delinear porque ele não é fino, ele é grosso. Não sei se a Avon ainda vende, mas eu acho ótimo para preencher a boca, fazer um tom diferente ou mesmo esse efeito dessa maquiagem. Eu passo a can on you. Boa sorte, happy Halloween. Não, man, eu estou sério. Você tem que ter me um bom dinheiro. Eu estou com a can on you. 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 And it was strong, 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 strong. Your rechism in life have all been cursed because of all the witches working. And the worst that could have come on you. And now your mom. Be for you. What's up, what's up, what's up? Prontinho. Essa é a make. É para aquelas meninas que não querem se pintar demais, se fantasiar muito, mas ainda querem um bom Halloween. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês tenham gostado? Oh, eu gostaria de ter uma câmera. É isso, gente. Obrigada. E até o próximo vídeo.